O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, suspendeu decisão que impedia a realização das provas do concurso público do Ibama marcadas para o próximo domingo, dia 30. O Ministério Público Federal contestou as regras de realização do concurso no que diz respeito à participação de candidatos com deficiência, como a que exigia que fosse apresentado para ser multiprofissional e multidisciplinar prévio às provas, atestando a condição. Para o MPF, tal exigência limitaria a participação de candidatos e um novo período de inscrições deveria ser aberto sem essa obrigação. O pedido de suspensão do edital foi indeferido em primeira instância. Já o TRF1 concordou com os argumentos do MPF e suspendeu a realização das provas. No pedido de suspensão desta decisão, a União alegou ofensa à ordem pública com a paralisação inviável de um concurso importante para toda a administração pública, uma vez que o Ibama está com déficit de 60% do pessoal. E suspender o concurso pode trazer grande prejuízo ao Estado e à sociedade. Ao analisar o caso, o vice-presidente do STJ disse que ficou evidente o risco de grave lesão à ordem pública com a intervenção do judiciário na esfera administrativa. De acordo com o ministro, seria necessário permitir a realização da etapa programada para os mais de 150 mil candidatos inscritos. Ao todo, 568 vagas estão previstas no concurso, espalhadas por todos os estados do país em cargos de nível médio e superior.